Os Tots chegaram no FC Mobile também, rapaziada, e muita gente tem pedido, Lucas, faz vídeo do FC Mobile, então estou aqui para fazer vídeo do FC Mobile com novidades. É o seguinte, não só vídeo do FC Mobile, teremos também live nessa quinta-feira, às 5 horas da tarde, então anota aí, porque a gente vai tentar montar um timaço de Tots no FC Mobile, tá? Quinta-feira, essa quinta-feira, vou até passar o dia aqui para vocês, dia 9, às 5 horas da tarde, ah, Lucas, mas eu não vou estar em casa, eu vou estar voltando trabalho, eu vou estar voltando da escola, não tem problema. Se você chega, abre lá às 6 horas, o horário que você chegar, a gente vai estar em live ainda, beleza? A gente vai fazer pack opening, vamos tentar reformar o nosso time e muito mais. Falando em nosso time, gente, temos notícias excelentes, olha só, eu já consegui aqui Tots, tá? A gente tem o Ralandinho Tots, não upei ele, não fiz nada, ele está aqui com 98, já é maravilhoso, fala sério, né? Temos também o Van Dijk Tots, tá? 98, então dois Tots brabos, e a gente está com uma equipe bem forte, tá? Na última live, inclusive, a gente conseguiu excelentes jogadores, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, o Cristiano Ronaldo está aqui com level 100, a gente trouxe o Neymar, foi a saga do Neymar, foi bem complicado, mas deu certo. Mbappé, enfim, a gente tem um time muito forte e a gente quer mais, tá? Então, o que a gente queria aqui, ó, olhando, talvez um goleiro melhor, talvez um meio campo central melhor no lugar do gulitão, seria ideal. E aí, falando em mercado, a gente tem 25 milhões agora, e olha só, eu botei para vender aqui o meu Van Dijk Tots, que eu não vou usar ele, e também o Militão. Esses dois aí vão nos dar uma boa grana. E já deixa o seu like, se inscreva no canal também para a gente bater 3 milhões, vai demorar, mas devagarinho a gente vai conseguir. Bom, a gente tem um pacote aqui excelente, que é o Mega Oferta Tots, tá? Inclusive, a gente pode dar uma olhadinha aqui nos Tots, ó. Tem dois icons Tots, que é o Vieira e o Dauglich. Mano, Vieira ia encaixar como uma luva no nosso time, tá? A gente tem o Haaland e o Van Dijk, que eu mostrei para vocês, e o mais interessante é que eles estão entre os melhores Tots. Foi muita sorte ter conseguido eles, tá? E aí tem De Bruyne, tem Ricardo Carvalho, que é outro icon, tem Foden, tem Salibar. Ah, a gente tem outro Tots que eu acabei não mostrando para vocês, né? Vocês devem ter visto no time e eu acabei não falando dele, que é o Gabriel Magalhães, tá? Então a gente tem dois zagueiros Tots, o Van Dijk e o Gabriel Magalhães. Então vamos lá, vamos fazer um pack openingzinho, começando aqui, tentando já um Tots de cara, rapaziada. É o que eu falei para vocês, é para deixar like e não esquecer da nossa live. Olha como está bonito essa apresentação dos Tots. Lateral direito, do Arsenal. White. Bom, pô. Eu não sei se esse pacote me garante um Tots, eu nem vi, né? Só fui abrindo, né? O cara é o maluco dos pacotes. Mas, ó, valorzinho legal, tá? 30 milhas já ajuda. Deixa eu ver aqui, ó. Recompensa garantida, é um jogador Tots. É, é, então foi ruim. Então foi ruim, Doni aí. Então foi ruim, não foi bom não, pô. Vamos lá, vamos tentativa número 2, amigos. A gente tem três oportunidades de abrir esse mega oferta do Tots. Bora, Tots, 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 Tots. Só vai fazendo Tots aí, né? Alemão. Zagueiro. Tá Inter de Milão. Então, nossa, eu esqueci completamente que esse cara jogava na Inter de Milão. Na real, tipo assim, nem passou pelo meu cérebro que ele poderia aparecer por aqui. Então, manos, o Bissec vai ser vendido também. É o nosso último mega oferta de Tots, amigos. Doni aí, capricha. Manda um Tots top pra gente. Não precisa ser o Van Dijk nem o Haaland. Pode ser outro. Brasileiro. Meio campo central. É o Paquetá. Faz jogadinha do Paquetá. Douglas Luiz, é esse? Eu sou muito idiota. Eu sempre confundo o Aston Villa com o West Ham. É, o Douglas Luiz, que também é excelente. Excelente. Só que o valor dele tá bem ruim. Só 7 milhões, né? Então, assim, foi ruim. Foi legal por ter sido brasileiro. Mas foi ruim porque só 7 milhões. A gente gastou esses pacotes aqui, cara. Hoje não temos mais esse pacote. Mas talvez no dia da live ele vai estar disponível. Então vamos olhar aqui o que a gente tem mais de interessante, tá? Tem uns pacotinhos aqui grátis. Pacote grátis. Sempre é bem-vindo, né? Aqui não pode tirar um jogador muito bom, mas... Né? 2 mil de moedinha. É, foi praticamente nada. Mas tá bom. Tá valendo. Ah, outro detalhe é que tem esses dois pacotes aqui, amigos, ó. Pacote inicial Tots. Eu teria que comprar ele, tá? 59 cents. Tá em dólar aqui o meu, tá? Dólar canadense. E aí viria um Bajo 93. É da hora. O problema é que eles são inegociáveis, né? E aí eu não tenho interesse. Se eles fossem negociáveis, talvez eu teria interesse pra vender. Mas nesse momento, não. E aí tem também ali, ó. Pacote Boa Vindas Pro Tots. E aí você vai desbloqueando. 6 dólares. Que é o Hiker. Já seria interessante pra gente o Hiker no meio campo. 95. E teria o Máximo Tots, que seria o Puskas. 97. Também até que seria interessante, né? Então teria aqui uma escadinha, né? Ia subindo escadinha. Você vai o Inicial. Boas Vindas. Boas Vindas Pro. E o Máximo. Cara, o Hiker ali até me chama a atenção. Mas a gente deixa isso pra depois. Se a gente não tiver uma sorte boa nos pacotes, depois a gente pode voltar lá e tentar alguma coisa. Bom, o que a gente tem agora aqui? Pacote Limitado Pro seria o segundo melhor. Um jogador Tots 92, 99. Jogador versão mista. Então vamos lá, mano. A gente pode abrir 10 desse. Eu não sei se eu abro um por um ou abro 10, tá ligado? Vamos lá. Começando com umzinho só pra gente ver. Veio o estupinha. A gente vai ter que botar pra vender uma galera. Vamos abrir mais umzinho. Depois eu vou fazer em conjunto aí. Talvez abrir três ao mesmo tempo. Poxa, não tá vindo. Tem que ter entrada. Tem que ter entrada da parada, né? Então vamos abrir aqui, ó. Vai me custar 6 mil. Eu tô com 14 mil já. Peraí, peraí. Não, muita grana, mano. 4.500, três pacotinhos. Agora, Donnie, por favor. Agora. Boa. Temos a apresentaçãozinha dos Tots francês. E o campo esquerdo? Quem é? Nossa, Maxman. Deu ruim. Deu muito ruim. Mas, cara, não foi tão ruim assim o pacote. Quer dizer, veio três Tots porque a gente abriu três pacotes. Então, desconsidera o que eu falei. O Maxman vale 7 milhas. O Vasques vale 8 milhões. E o Otamendi 5 milhões. Beleza. Se a gente abrir mais trêsinho. Vamos lá. 4.500. Vai, Donnie. Capricha, Donnie. Capricha, 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 capricha. Quem vem, quem vem, quem vem, quem vem. Francês de novo. Meio campo central. Mentira. Mentira. Meu Deus, bati no microfone. Calma. Calma, calma. Conseguimos. Eu vi errar. Eu não estou acreditando nisso, família. Família, eu vi errar o melhor. O melhor Tots disponível. O cara que eu precisava para o nosso time. Para botar no lugar do gulitão lá, 93. Cara, estou chocado. Que sorte. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vi errar, 99. E aí, nossa, ele está valendo 190 milhões. Imagina ganhar isso na vida real. Seria impressionante. Mas aqui é no jogo mesmo. Ainda veio o Estupinha de novo e o Otamendi. Caraca, velho. Que sorte absurda. Que sorte absurda. Calma lá, calma lá, calma lá. Ó, a gente já vai fazer a troca aqui, tá? Então, o gulitão. Muito obrigado pelo seu serviço, gulitão. Mas 93, você vai ficar no banco um tempinho. Quase que eu treinei o gulitão, né? Aí não, né? O gulitão já está no máximo. Vi. Nossa senhora. Mano, e aquele Cristiano Ronaldo no banco. Esse Cristiano Ronaldo no banco é o seguinte, tá? Já vou explicar agora. Aproveitar que vocês estão aqui assistindo. Eu consegui o Haaland Potts, que foi uma sorte absurda, tá? Então, o que eu tenho pensado? Vou treinar o Haaland e eu posso vender aquele Cristiano Ronaldo que eu consegui com muito sacrifício na live passada. Ou retrasada, acho que foi passada. Então, assim, se a gente vende aquele Cristiano Ronaldo, a gente pode conseguir quase 300 milhões de coins e aí comprar, sei lá, reforçar ainda mais o nosso time. Mas essa decisão de vender ou não o Cristiano Ronaldo, a gente vai tomar juntos na live 5 horas da tarde, quinta-feira. Essa quinta-feira, tá? E aí eu vou fazer lá uma enquete e aí vocês vão votar. Será que a gente vai vender ou não esse Cristiano Ronaldo? Por enquanto, está maravilhoso. Eu vou meter um treino aqui. Vamos meter um treino máximo no nosso Vieira. Ah, inclusive, velho, eu acho que eu tenho uma cartinha no Masquerana aqui, ó. Já sobe a classificação dele. Ele chegar no 100. Que isso? Que que? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Classificação geral, 100, mano. E ganhou um ponto de habilidade. Deixa eu ver. Se eu botar em defesa, ele fica ainda melhor ali na defesa. Ele já tem consciência alta, marcação 96. Deixa eu ver o passe. O passe dele já é bem apelão. Ficaria ainda mais apelão. E o físico? Talvez um pouco mais de físico mesmo, hein? Pensei que o Vieira teria mais físico, mas acho que ele precisava mais de físico ali, ó. Ele ficaria quase com 100 de equilíbrio e ficaria quase com 100 de força. Ah, vou botar aqui, então, em físico. Cara, que coisa maravilhosa, gente. Nosso meio campo formado por um Icon Tots. Um Tots, que é o Belleran. Um Icon Tots, que é o Vieira. Que meio campo. Velho, isso aqui fechou com chave de ouro. Eu já poderia encerrar o vídeo agora, amigos, mas não. Temos mais coisas. Porque esse aqui foi maravilhoso, tá ligado? Cara, saiu da minha imaginação, conseguiu ver errar logo. Tipo assim, abrimos bastante pacote. Essa é a verdade, mas foi muito rápido. Foi muito rápido, tá? Bom, a gente tem as trocas também. Olha só. Eu posso... Ah, aqui eu não tenho jogadores suficientes pra trocar, eu acho. Ou tem. No... Nem ferrando, tá louco? Imagina, mandar sem querer o seu Cristiano Ronaldo aqui. Caraca, apaga tudo isso aí. Não, eu não vou pegar esse masquerando pra subir de classificação os jogadores. Mas a gente tem trocas TOTS, mas não sei se tá valendo a pena. Dois jogadores TOTS, dois jogadores... Talvez pacote aqui, ó. Três jogadores do TOTS que vai de 94 a 99. E aí... Ah, mas a gente não tem jogador suficiente. A gente tem aqui o BSEC e o WHITE. Então, isso aqui a gente vai deixar pra live também. O que eu posso fazer também agora é o seguinte. Vamos ver quem a gente tirou que possa vender. Então, ó. A gente pode vender aqui o WHITE. Eu vou vender ele. Deixa eu ver. Nem vi meu lateral direito também, né? Calma lá. É, eu tenho o Frimpong. Aí eu vou deixar, acho que o Frimpong titular mesmo a gente vende o WHITE. Mas pode ser uma posição pra gente reforçar na próxima live. Então, a gente vende o WHITE. A gente vai vender também aqui o nosso BSEC. Muito obrigado pelo seu serviço de esquentar o banco dos bancos, BSEC. E a gente tem esses caras aqui, ó. Que não vão ajudar muito, mas querendo ou não, vendendo todos eles, é uma graninha alta que entra, tá? 8 milhões no Vasques. 7 milhões no Douglas Luiz. 7 milhões no Maxman. E ainda temos aqui o Estupinha e Otamendi que vieram aí várias vezes repetidos. Então, vamos botar vender todos eles. Olhando então as minhas ordens, a gente já vendeu algumas coisas, tá? Detalhe que eu já falei pra vocês que deixei vendendo aqui o meu Van Dyke e o meu Eder Militão. Eles estão no mercado, ó. Mas os TOTS foram todos. Não, nem todos. Mas vamos ver quantos que a gente já ganhou com alguns vendidos. 7 milhões. Tem a taxa de transação ali, mas, ó. 85 milhões. E se a gente vender aquele Cristiano Ronaldo, a gente vai ter grana infinita. Não infinita, mas a gente vai ter muita grana. Bom, olhando aqui também tem o conjunto limitado do TOTS, tá? Ali, ó. O que que esse pacote garante? Um jogador de 65 a 74, 100 mil moedas. E de bônus vem um jogador TOTS. Entre 94 e 99. E esse pacote é só 200. Então, vamos lá. Será que a gente vai... Mano, imagina e tira outro cara muito absurdo. Quem vai ser o bônus? Jogador bônus não negociável. Isso é triste, que a gente não pode vender. Então, teria que ser um... Inglês. Calma lá. Atrial direita. White de novo? White de novo. Caramba, esse White gosta de aparecer, hein, filho? Tudo bem. A gente já vendeu o que podia vender, né? Isso aí a gente pode deixar pra troca. Tem também esse conjunto premium TOTS, que também dá um jogador TOTS de bônus, tá? 96 a 99. Ou seja, vem um cara muito brabo. Só pra vocês terem ideia aqui, ó. Os jogadores de 96 a 99. Velho do céu, esses pacotes tão lindos. Vamos lá. Me traz pacotinho. Me traz, quer dizer, jogador de qualidade. Quem vem, quem vem, quem vem? É o Salah? É o Salah? Que isso? Salazinho 96, tá bom, pô? A gente tem o Neymar na ponta direita, 99, né? Mas esse Salah... Nossa, ele vale 77 milhões. Só pra vocês terem uma ideia. Foi bom também. E não acabou ainda, não. Tem outro 93 a 99. Esse vale 200. E aí, vai de 93. Ou seja, um pouquinho mais abaixo, né? Mas você pode ter a sorte grande que nem eu vou ter agora. Vocês vão ver. Tá de conseguir um jogador 98. Quer ver? Quer ver? Olha, olha o que eu tô falando. Holandês. Ah, francês. Droga. Zagueiro. Não, não. Não deu certo. É. Foi ruim. Mano, eu vi que era francês. Mas mesmo quando apareceu o Liverpool, dá aquele gelo. Que você pensa em Van Dijk na hora. Mas o Van Dijk é holandês. Nada a ver, né? Eu pensei em tentar tirar o Van Dijk. Mas quem decide é Donnie, né? A gente tá aqui só pela sorte. Esse aqui não tem bônus. Mas esse aqui, ó. Oferta dinâmica do Tots. Você consegue ganhar um jogador Tots de 91 a 99. E aí, esses pacotes que você vai comprando e vai desbloqueando. Eu acho que vou deixar de lado por enquanto, né? Porque o Hiker agora já não tem mais interesse. A gente conseguiu simplesmente o Vieira. E conseguimos vender mais gente. Me liga só. Vamos resgatar todas as moedas. 21 milha. A gente vai terminar aqui com 100 milhões. E cara, esse é o time no momento. Vieira ali foi o grande destaque desse vídeo aqui, manos. Conseguiu o Van Dijk e o Haaland e o Gabriel Magalhães. Como eu falei pra vocês. Foi uma sorte tremenda. Mas esse Vieira hoje aqui foi tipo assim a cerejinha em cima do bolo. E não acabou. As coisas podem melhorar na live. Quinta-feira, às 5 horas da tarde. Aguardo vocês aqui pra gente continuar com esse timeão. E a gente vai jogar também. Então já fica ligado. Já vai baixando o jogo aí. Dá pra gente poder jogar na live. Fazer um X1. E o time tá ficando embaçado. É isso, rapaziada. Muito obrigado vocês que assistiram. Porque vocês deram muita sorte hoje. Tamo junto. E até mais. E aí E aí E aí